Santo, Santo Digno de adoração Santo, Santo Digno Santo Digno De adoração Todos Santo Santo Digno 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 De adoração Somente as mulheres Agora os homens Ao Cordeiro Que está no trono Soberano Rei dos Reis Santo 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 Digno 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 de adoração Santo, Santo Santo, Santo Digno 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 de adoração As irmãs As irmãs Digno de adoração Digno de adoração Santo 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 Digno Digno de adoração Santo Santo tu és Digno de adoração Santo Santo Digno de adoração Santo Digno de adoração Santo Santo, digno de adoração Digno de adoração Te adoramos ao Cordeiro de Deus Ele é digno de toda honra, de todo louvor Aleluia Ele é digno da nossa adoração Ele é digno do nosso louvor Aleluia Nós te adoramos Senhor, esta noite Nós declaramos o teu poder neste lugar